No dia 13 de agosto vai acontecer aqui na FURB um seminário sobre o patrimônio arquitetônico no Vale do Itajaí, que também vai contar com uma homenagem ao arquiteto Simão Gramlich. A historiadora Thaís Fagundes Braga está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre essa programação do seminário. Thaís, como é que surgiu o interesse por esse arquiteto? Bom, o interesse pelo arquiteto surgiu quando comecei a pensar em um projeto para a tese de doutorado. Então comecei a pesquisar já na área de História da Arquitetura e me interessou bastante a produção dele. Eu sempre tinha um professor, que é o professor Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, que comentava sobre as obras do Gramlich em Santa Catarina, que precisava de alguém que fizesse um levantamento, um estudo. Aí eu resolvi embarcar nessa investigação sobre o Simão Gramlich. Já são quatro anos que tenho pesquisado sobre a vida e a obra dele. E todos os dias são dias de surpresa, porque surge muita documentação, muito material, várias construções dele no estado aparecendo aí e sempre tem novidade, né? Conta um pouquinho sobre a história desse arquiteto. Bom, o Simão Gramlich, ele é um arquiteto alemão. Ele veio para o Brasil em 1922, por volta dos 30 anos de idade. Ele já tinha conhecimento da área da arquitetura, já era um profissional experiente. Então ele ficou morando 10 anos no Rio Grande do Sul, onde ele construiu grandes catedrais. E depois ele mudou para Santa Catarina e veio morar em Blumenau em 1932. A partir daí, até 1968, que foi o ano de falecimento dele, ele projetou inúmeras igrejas no estado, né? Até agora eu consegui contabilizar um pouco mais de 20 igrejas, mas eu sei que são muitas outras ainda, né? Em Blumenau, ele tem mais de 400 projetos arquitetônicos, né? 72 deles ainda existentes, né? Que está apresentado aqui nessa exposição, né? Essa exposição aqui, Simão Gramlich, Percursos Arquitetônicos em Blumenau. Ela foi patrocinada pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Através de um projeto que a museóloga Yara Koninke lançou no prêmio Herbert Hollets. Então, essa exposição é fruto desse prêmio, né? E fundo desse patrocínio do município. Fala um pouquinho sobre a programação do seminário em si. Ah, sim. O seminário, ele vai começar às 8h30 da manhã, aqui no auditório da Biblioteca da FURB, no dia 13 de agosto. E é uma programação para o dia inteiro. Então, tem programação até por volta das 9h da noite, né? Esse seminário, ele tem o objetivo de reunir aqui pesquisadores da área, estudantes interessados e a comunidade, né? Que gostariam de aprender mais e que gostariam de apresentar as suas ideias e as suas pesquisas acerca do patrimônio arquitetônico no Vale do Itajaí. Então, nós gostaríamos de formar uma rede de pessoas interessadas para que a gente pudesse ter um banco de dados para saber quem está pesquisando, quem não está. Porque nós acreditamos que a partir dessa rede a gente consegue compreender melhor o patrimônio do vale e dar maior subsídio nas áreas de tombamento. Então, às vezes, esse grupo que nós podemos criar aqui e as pesquisas desenvolvidas por esse grupo pode colaborar lá no Conselho de Patrimônio Arquitetônico, né? Tanto do município de Blumenau como da Fundação Catarinense de Cultura, que faz os tombamentos estaduais. Então, a ideia desse seminário é formar essa base de dados que dê um apoio para a compreensão e salvaguarda do patrimônio no Vale do Itajaí. Gostaria de chamar aqui todos os estudantes da FURB, das universidades, né? Que nós temos aqui no Vale do Itajaí para estar conosco no dia 13 de agosto, a partir das 8h30 da manhã. Nós teremos, inclusive, uma das palestras, que é com o professor Ronaldo Vink, que vem do Rio Grande do Sul, vai falar sobre as obras do Simão Gramlich naquele estado. E essa palestra nós conseguimos também através desse patrocínio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Então, esse vai ser um evento muito importante para o Vale do Itajaí e ele vai marcar história como sendo o primeiro seminário nessa área. Perfeito. Obrigada, Thaís, pelas informações. Então, é isso. O convite está feito. E se você está interessado aí pelo assunto, conhecer um pouquinho mais da história do arquiteto, é só chegar aqui no Salão Angelim da FURB até o dia 30 de agosto, onde tem essa exposição por aqui. Ariana Fonseca para o FURB Notícias.